A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de ti, ó Paz Sou pequeno demais Me dá a tua paz Faço tudo pra te seguir Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minhas estruturas Para todas as feridas Me ensina a minha santidade Quero amar somente a ti A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL